Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar sobre o quarto mês do meu bebê. Gente, na verdade eu tô pensando aqui. É que assim, o Matheus acabou de fazer quatro meses, então na verdade eu tô falando do terceiro mês do bebê, né? É isso, na verdade. Enfim, vocês entenderam o que ele acabou de fazer com o outro mês. Gente, eu vou ser bem sincera, eu tô muito cansada dessa semana, então talvez você esteja com cara de cansada nesse vídeo, porque eu realmente estou, eu tô com muita dor de cabeça, acho que eu tô ficando doente de alguma coisa assim, ou um cansaço mesmo, mas enfim, estou aqui, vamos lá. Bom, gente, o que falar do terceiro mês? Quando a gente, principalmente quando a gente tá grávida, eu acho que a gente ouve muito falar, ou no começo, né, no primeiro mês do bebê, muita gente fala, ah, com três meses tudo passa, no terceiro mês as cólicas passam e tal. Então eu acho que eu tinha muito essa expectativa do terceiro mês, assim, tipo, eu achava assim, embora seja uma pessoa racional, a gente se apega a certas coisas, né? Então, assim, embora eu soubesse que era meio que impossível, tipo, fez três meses, tudo magicamente vai, vai, tipo, melhorar e ficar perfeito. No fundo, sabe quando eu achava que isso ia acontecer? E não foi o que aconteceu, tá? É quem acompanhou os outros diários da, não é não, é da gravidez, agora do bebê, acho que é isso. Viu que o Matheus foi um bebê que, assim, dormia muito no primeiro mês, quase não tinha cólica e tal, e daí a partir da metade do segundo mês, assim, ele começou a ter mais cólica, a demandar muito mais, a dormir muito pior, então com ele foi meio que ao contrário do que acontece com as outras crianças. E quando ele fez três meses, assim, na semana que ele fez três meses, foi uma semana particularmente difícil, foi uma semana que ele teve muita cólica à noite, dormiu muito mal à noite, Então eu confesso pra vocês que esse terceiro mês, a saída do terceiro pro quarto mês, foi um pouco difícil, principalmente no começo, por conta dessa minha expectativa frustrada, porque eu realmente acreditava que as coisas iam melhorar e acabaram piorando. E como ele tava piorando dessas cólicas e tal, eu levei ele no pediatra, levei ele no médico, a gente mudou radicalmente, tipo, a alimentação do Matheus, né? Eu já estava complementando faz algum tempo e o Matheus nunca tinha tido nada com leite e tal. Depois que ele tomou uma vacina, foi a vacina do rotavírus, né? Deu um probleminha ali na flora dele, o que é comum, às vezes, acontece, né? E a gente acha que isso desencadeou uma intolerância à lactose, que provavelmente vai ser transitória, provavelmente daqui a pouco a gente já consegue introduzir a lactose de novo. Mas a gente foi isso que salvou, introduzir esse complemento, esse leite sem lactose. E assim, foi muito, muito bom pro Matheus. A partir daí, ele começou a melhorar um pouco. Eu voltei essa semana a tentar dar leite com lactose de novo, mas sim, foi um desastre. Ele teve muita cólica e tal, então a gente tá continuando com esse leite sem lactose, porque provavelmente a intolerância dele ainda não passou, sabe? Então teve essa mudança aí, a partir dessa mudança desse leite sem lactose, ele melhorou bastante, tá? Então, converso com o pediatra de vocês. A intolerância à lactose é diferente. A pele vê que a intolerância à proteína é do leite, né? Que era uma coisa que eu tive, por exemplo, quando eu era bebê, eu tive intolerância à proteína do leite. Então é diferente, né? O leite, e o leite materno tem lactose. Mesmo a gente não comendo derivados do leite, nada, o próprio leite materno tem lactose. Então eu nem tô, eu tô, meus leites estão sendo congelados, né? Porque eu tô realmente só dando esse leite sem lactose, porque mesmo o meu leite, mesmo eu não tomando, não comendo nada de proteína, de leite, tal, derivado, tal, mesmo assim, não ia bem com o Matheus, entendeu? Então cada bebê é um. Eu tentei voltar a dar o leite materno e ele passou mal tudo de novo. Então a gente vai esperar um pouquinho, enquanto isso, o leite é congelado. Mas enfim, gente, converso com o pediatra de vocês. Essa foi a minha experiência. Estou contando aqui porque, né, eu acho bom ter experiências aí, vocês podem levar o meu caso, talvez ao pediatra, e daí ele indica, tá? Mas acho que a principal, a maior dificuldade desse mês foi isso. Essa cólica do Matheus interminável, porque realmente eu achava que ia passar e não passou. E é difícil, né, porque a gente vê o bebê sofrendo e não é fácil. Eu sou uma pessoa que eu coloquei muito na minha cabeça que muitas vezes o choro é uma forma de expressão, do bebê, pra eu tentar não ficar nervosa e apavorada com o choro, né, porque realmente no começo é uma das principais maneiras do bebê se expressar. Então a gente não precisa ficar desesperada com todo o choro, não achar que todo o choro é um sofrimento enorme. Mas a cólica realmente é um sofrimento, né, gente? Então dá muita dozinha, assim. E eu acabo ficando um pouco abalada, sem energia, né? É triste mesmo, é normal, né? Essa última semana, acho que eu até tô mais assim, porque eu voltei a tentar dar o leite materno e ele, de novo, teve noites horríveis, assim, sabe? Não horríveis, mas enfim, teve cólica. Então foi... é um pouco difícil, assim, lidar com isso, mas eu estou aprendendo a ter paciência, né, gente? A paciência, porque aos poucos que esse intestino dele, esse sistema digestivo do bebê vai melhorando. Então a gente tem que ter paciência e não tem mais nada pra gente fazer. A gente já faz, né, como mãe, como, né, pessoas que amam o bebê, a gente já tá fazendo de tudo. Então, tudo que tá ao nosso alcance. Então, é isso. Não sei se eu falei certo. Tô meio assim, gente, hoje. Outras dificuldades. Nossa, gente, esse foi o mês que eu tô trabalhando muito, sabe? Porque cada vez mais o meu trabalho exige muito, né? Cada vez mais o trabalho nas redes sociais exige mais vídeos. Então, quando era fazer foto, era muito mais fácil. Agora existe vídeo, reels, que eu tenho que fazer roteiro, né? E eu faço tudo, roteiro, tipo, a direção, muitas vezes a edição, eu e a Pietra e minha assistente, que a gente acaba fazendo tudo aqui sozinhas. Mas precisa de toda uma preparação pra fazer esse tipo de vídeo. Tá demandando muito, né? Principalmente essa coisa do roteiro, de pensar a ideia de fazer e tal. Então, tá um pouco difícil. Eu continuo sem ajuda durante o dia. E o Matheus fica cada vez menos, mas ele demanda mais, né? Porque ele tá mais acordado, querendo brincar e tudo. Então, eu fico um pouco dividida. É um pouco difícil isso, né? Porque às vezes eu acabo ficando um pouco dividida. Tipo, ah, eu quero ficar com o bebê, aproveitar ele 100%. Ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar. Ah, meu trabalho exige muito, até emocionalmente também, e de cabeça mesmo, né? Porque eu tenho que pensar muito. Então, assim, eu tenho que bolar as coisas, ter criatividade e tudo. Então, às vezes, quando você tá cansada, às vezes, fica mais difícil. Então, tá no meio de bastante trabalho. Enfim, eu peguei muito trabalho porque eu achei que ele estaria melhor das cólicas e tal. E não foi o que aconteceu. Então, tô um pouco cansada, sabe? Acho que eu tô sentindo que eu tô um pouco cansada. Novembro é Black Friday, gente. Eu vou cansar mais ainda. Mas, janeiro é velho. Legal, eu tô só por esse lado. Mas, assim, gente, ao mesmo tempo, esse mês foi muito maravilhoso. Porque, nossa, parece que o Matheus virou outro bebê, assim, no sentido de... Ele tá interagindo muito mais. Ele tá rindo, assim. Eu nunca vi um bebê tão alegre, tão risonho. É surreal, sabe? É muito legal ver o desenvolvimento dele cada vez mais esperto, pegando as coisas. Já tá falando, né? Que a gente, tipo... Ele já emite vários sons. Ele ama passear. Agora é uma coisa que ele não gostava. Agora ele já gosta de passear. Então, assim, tá muito mais com personalidade. A gente consegue ver os primeiros traços de uma... Talvez uma personalidade ali dele. Então, é uma coisa muito legal de ver. Por isso até que dá esse nervoso, assim, em mim. Pelo menos que eu quero aproveitar. Quero aproveitar todos os momentos. Ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar. Então, acho que não é fácil, né? E a maioria das mães, acho que sente isso mais ou menos nessa fase. Porque mesmo as mães que têm licença da maternidade, né? Começam agora, acho que a partir do quarto mês, trabalhar. E eu imagino como deve ser difícil você deixar o bebê. Porque eu ainda trabalho dentro de casa. Então, eu tenho esse lado muito positivo, né? Então, ter que deixar o bebê também não deve ser fácil. Porque a gente quer aproveitar todos os momentos. Porque tá muito legal, né? É muito fofo, muito legal. Ai, outra coisa que eu fiz pela primeira vez nesse mês é que o Matheus entrou na piscina, gente. Eu nunca... Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu acho que foi o dia mais feliz da vida dele. Porque eu nunca vi um bebê tão feliz na água. O Matheus tava ficando muito feliz já na banheira. Algumas vezes eu tomava banho de banheira com ele aqui em casa. Eu já percebi que ele gostava bastante de água, se divertia. Mas superou minhas expectativas, assim, o tanto que ele gostou da piscina. O tanto que ele ficou à vontade e se divertiu. Então, amanhã mesmo eu estou começando aula de natação com o Matheus. Tô muito animada. Contratei uma professora. E daí eu vou entrar com ele, óbvio. Mas também com essa ajuda da professora. Porque eu falei, de novo, incentivar, né? Porque ele gosta muito. Então, esse mês também tá muito legal pra ver as novas habilidades mesmo. Ver o que ele gosta. Entender um pouco mais a personalidade dele. Ele tá muito gostoso. Muito fofo. Ah, uma coisa que a gente fez diferente esse mês. É que a minha sogra tá vindo aqui uma vez por semana pra me ajudar. Então, por exemplo, hoje. Ela fica aqui em casa pra me dar esse apoio. Pra eu poder trabalhar e gravar bastante. Então, daí a Petra, que é minha assistente. Ela vem de manhã já. E a gente faz muito conteúdo em um dia. Que é o dia que a minha sogra fica com o bebê. Então, ela me dá esse apoio e tem sido muito bom. Porque daí, o que eu quero fazer? Eu queria concentrar bastante coisa nesse dia. Ou talvez pegar outro dia. E daí, não sei, contratar uma babá pra vir aqui ficando durante o dia e tal. Pra eu ter talvez um dia de folga. Assim, sem trabalho durante a semana. Pra eu poder focar 100% no Matheu. Porque às vezes é tanta coisa, sabe? Que eu não consigo, assim. Tem coisa pra fazer, pra entregar e tal. E daí eu fico, né? Eu consigo ficar com ele, brincar com ele. Mas não, assim, talvez tanto quanto eu gostaria. 100% focada. Sem ter que pensar em nada, sabe? Então, talvez eu queria fazer uma vez, um dia da semana mesmo. Ficar focada 100% nele, sem trabalho. Porque às vezes, final de semana, eu não consigo muito. Porque tem minha família, né? Eu vou um dia na casa dos meus sogros. Eu vou um dia na casa dos meus pais. Então, tipo, tem outras coisas pra fazer, né? Então, eu não consigo ficar eu e ele 100% focada. E parece que eu tô sentindo falta de ter um dia, assim. Então, eu não sei se vai dar certo. A gente tá tentando, né? Eu focar dois dias de muito trabalho, assim. Que daí eu fico dois dias de muito trabalho. Focada muito no trabalho. Dois dias, mais ou menos, que eu consigo, né? Ficar com o Matheu e trabalhar ao mesmo tempo. E um dia 100% focada nele, assim. Eu acho que seria muito legal se eu conseguisse fazer isso. Tô tentando me organizar pra isso, quem sabe? Bom, gente, é isso. Eu acho que esse... Que nesse terceiro mês, assim, do terceiro pro quarto. Foi um alinhamento de expectativas mesmo. Essa coisa de achar que o bebê vai virar outro bebê. Que vai dormir a noite inteira e tal. Não foi o que aconteceu. O Matheu não dorme a noite inteira, né? E ainda bem que eu tenho ajuda à noite, né? Eu tenho a babada à noite. Porque senão, eu acho que eu não estaria dormindo nada. Porque o Matheu, ele ainda tem cólica. Então, assim, ele acorda com cólica. Ele acorda com gases, né? Ele tem esse problema intestinal aí. Realmente, desde essa segunda dose da vacina. Dessa segunda dose, não. Dessa primeira dose da vacina do rotavírus. Que mexeu realmente com o intestino dele. É uma coisa que pode acontecer, né? Enfim. A vacina é super importante. Então, é melhor do que ele ter realmente o vírus. Mas é uma coisa que pode acontecer. Então, a gente tá lidando ainda com isso, né? Então, ele é um bebê que ainda acorda. Ainda tem um desconforto. Mas, fora isso, ele tá dormindo cada vez melhor, né? Ele tá ficando cada vez mais no berço. A gente tá conseguindo fazer... Antes, ele só fez a soneca no colo, gente. Agora, esse mês, ele tá fazendo até algumas no berço. Agora, ele tá no colo da minha sogra, no caso. Mas, ele tá conseguindo fazer bastante sonecas também no berço durante o dia. Que é uma coisa que tem me ajudado também a conseguir trabalhar mais, sabe? Então, e às poucas, a gente vai conhecendo mais o bebê, né? Então, toma graça. E acho que, às vezes, a gente vai se apegando mais. Porque, se ele já tá no outro quarto, eu já tô com saudade, assim. Mas, eu tô tentando também me, assim... Pensar também na Luísa Mulher. Eu continuo saindo com o Beto à noite, né? Alguns dias da semana. Eu continuo, por exemplo, essa semana eu vou trabalhar. Eu já fui mês passado, né? Que foi difícil. E eu acho que vai ficando cada vez mais fácil, né? Amanhã eu me organizei pra me dedicar bastante ao Matheus. Que amanhã é o meu aniversário dele. Ele faz quatro meses. E daí, na quinta, eu vou pra São Paulo. Então, amanhã é um dia que eu tô com menos trabalho. Por isso que eu tô cansada. Tô tão cansada. Trabalhei muito segunda e hoje. Pra, realmente, amanhã poder focar nele. E daí, ir trabalhar tranquila, né? Eu acho que é isso. A gente vai tentando equilibrar e se adequar, assim. Acho que o maior desafio é equilibrar mesmo essa rotina da Luísa que trabalha. Tudo com a Luísa mãe, né? E ele acabou de acordar e eu vou lá. Então, um beijo, gente. Até o próximo mês. Tchau, tchau.